Na feira do dia 5 de junho, o seu neném acabou de chegar. Aqui dois bodes, né seu neném? Dois bodes, dois bodes, coisa boa. O senhor está pedindo a quanto? Estou pedindo a partir de 250, já tem negócio. E os bodes estão graúdos. Estão bons, bons para ir para o machado. A média de pesagem? A média de pesagem é de 12 e lá cima. Já dá para bater e comer na fogueira de São Paulo. Isso, é isso mesmo, é verdade. Tem um ajeitadozinho no seu neném? Tem, tem, é conversado, não é ajeita. Palavra de rei não. Não, é não. Quem quiser comprar tem que vir a cruz, isso. Isso, pode vir a cruz. Está aqui, gente. O Badé está pegado na negociação. Está de quanto os burrigos, Badé? Eu peço 650 no jogo. Já tem jeito dando uma olhada aqui, né, Badé? Estou olhando aqui, mas não chegaram a preço, não. Nem preço colocaram. Não, por enquanto não, cheguei agora também. Mas está... Já botaram 400 ali, hein? É, mas não dá, não. É preço para uma galinha gorda. Aí faltam 250, né, Badé? É, aí como é que acaba a gente desse jeito? Mas tem um ajeitado, Badé? Tem um chorinho, mas pouco, né? Boa, falar em chorinho o pessoal até riu por ali, viu? É, mas é assim mesmo. Bom, quem quiser comprar... Desse preço também até a gente compra. Até o Badé está comprando, né? É, desse preço a gente compra. Tem mais não. A gente vê, interessa, hein, para a feira. Vem para a feira, vem olhar aqui, né? Aqui tem preço, olha. Uma mercadoria boa. 650, gente. O borrego está gravudo. Está de quanto aqui, Pê? Quase 150. Pesa quantos quilos esse bicho? 18, 19 quilos. Já dá para bater também, né? Dá, dá, dá. Tem ajeitado aqui, Pê? Tem, tem um chorinho, tem um chorinho. Tem que ter para sair o negócio. Está saindo o negócio, é. E quem quiser comprar... Na feira, em Cruzes. Tem que ver a Cruzes. É, na feira. Olha aqui, gente. É, Frank Lima. Frank está dizendo que o borrego está bonito. E o José Dilso diz que bom é a conversa. Ou boa é a conversa. E com Pê tem conversa, tem um ajeitado sim. Gente, olhando, tem bastante. Agora o negócio está difícil de sair, né? Está difícil de sair, porque o dinheiro é pouco de mãe. O dinheiro é pouco. E os caprinos aqui estão gordos, né? Estão, tudo gordos aqui, ó. Olha, o cabo aqui mata, não queria duas marrom dessas. Está de quanto, tio Veneno? É. Essas daqui eu estou vendendo a 350. E as cabra graúda a 400 e as solteiras a 350. As faridas. Tem um ajeitadozinho, né? Ele é doido, seu compre. Ele não tem juízo, não. Como que é, Sérgio? Ele é doido, ele não tem juízo, não. O Zé das Moças está dando uma olhadinha, né? É. Já botou preço, não? Não, eles botaram ainda, não. Só que quem botou foi um bué e botou fiado. Fiado? Botou fiado. Aí o primeiro negócio que a fazer fiado é ruim, viu? O Zé Desce, seja um ovo. Não compra bichar essa peste. Não negocia direto, não, não. O que é, compra as duas. O Zé está dando uma olhadinha aqui, né? É dando uma olhadinha. Ele disse que não vende fiado, mas ele dando para baixo da água com as cabras dele. Ele disse que abrir os caminhos fiados é ruim. É, mas ele está mais do que é certo. Primeira venda do dia, ser fiado, né, Zé? É, ele está mais do que é certo. Não é muito bom, não, né? É, não. O Zé Desce está dando uma olhada aqui, ó. A cabra está jeitosa. Está bom, eu dou 250 nela, ele não quer não. 250 conto? Está bravo, que ele já deu. Essas aqui só valem a 150 conto. Só, essa valem a 150. A cabra dessa com 18 quilos. O Zé Desce está meio bravo, né? O Zé Desce, vai para tudo. Carilho, que é um peste. Agora ele disse que fiado não vende não, né, Zé? É, mas não quero fiado não. Não é fiado não, né? O meu está aqui no bolso. Ah, não é fiado não, Zé? Ah, vou te alazé, aí eu não se ajeita. Já melhorou, viu? Já está animado, né? Já sabe mesmo, pô. Ele disse que abrir os caminhos fiados é ruim. É. Primeiro negócio a ser fiado, hein? Primeiro fiado é... Primeiro é a rim vender fiado. E hoje só deu cabra aqui, né, seu Zé Desce? Cabra que só agota. Até o Zé das Moças está dando uma olhadinha, mas o negócio não saiu nada. O Zé está frio hoje, só agota. Só conversa. Só conversa mesmo. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode procurar seu jovelino. A cabra acabou de chegar. Está de conta essa cabra, cidadão? Na verdade é dele, cabra. Está de conta, cabra? A pedida do Moia é... Estou pedindo mil reais. Quatro animais. É, por mil. Pedindo, né? Mas tem onde vender, né? Tem que ter para sair o negócio. É. Agora aquela ali está parida. Não, aquela está bem buchudona. Está querendo amorjar, está amorjando. Ah, os filhotos são dessa aqui, né? É dessa aqui, é. Está vendo aí? Essa está parida com dois. Está com dois. E aquela está solteira? Aquela está solteira, está buchuda. Mil contas é a pedida? Mil contas é a pedida, mas tem onde vender. Tem telefone de contato aí? Tem não, cabra. Procurar na feira, né? Procurar para o Tonho na feira. Chegando aqui, né, seu Tonho? É, tem negócio. A cabra não sai sem comprar não. Não sai não. Só se quiser sair sem comprar, né? E os animais estão jeitosos. Então, é manual divino. Mil reais. E quem quiser comprar, pode ver a feira. Já tem gente negociando os animais. E o senhor Zé de Marina está aqui dando uma olhadinha, né, senhor Zé? Está olhando. Mas não tem quem compre, não. Ele fez a conta 35. O vendedor está meio bravo. Está bravo demais, homem. Melhor manso. Pelo menos rindo ele está, né? Está sorrindo, ele está alegre, olha. Olha aqui, pessoal. Está a partir de quanto, vendedor? Bom dia. Mil e cem os quatro, a pedida. A pedida. É. Mas tem um ajeitaduzinho, né? Tem, tem um ajeitaduzinho, tem. O famoso chorinho. É, famoso chorinho. Tem o telefone contato, vendedor? Tem. 81-687-820. O vendedor é 81? 81. Fala direto. João Paulo. Se não vender aqui, o pessoal pode ligar. Pode ligar. O jovelhinho desceu até do cavalo, olha. O jovelhinho não vai botar preço, hein? O urso é isso aí. Isso vai estragar o negócio. Vai pequeno. Esse aí vai estragar o negócio, o auteste dela. Edson Silva está por aqui. Raimundo Andrade está direto de Segipe. Está mais de 30. Está 37 mil. E apoio? Bota preço. Está 37 mil. Comprou tudo, né? O jovelhinho já calculou o preço aqui, pessoal. Compre. Paga. E apoio. Compre. A gente vai gerar aí, compre tudo. Olha o moinho. O moinho. E o jovelhinho montou no cavalo de novo. Oxe, manda essa peste e se embora. O que diabo está fazendo aqui? Isso nem foda, nem... A negociação deu na pedra, pessoal. O Zé das Moças acabou comprando os bichinhos. Comprou quatro, não foi, seu velho? Foi, seu campo. Já está vendendo. É, eu... É para vender os quatro. É para ganhar o dinheirinho da bolacha, né, Zé? Um burreguinho, tudo. Um burreguinho bom, merdão, hein? Está de quanto aqui, Zé? Eu comprei esses quatro burreguinhos. Você compra por mil reais. O lucro é de 80 contos, Zé? É. Acabado é 80 contos de lucro, né? É, por mil e 80 eu vendi. O Zé não vai achar muito ruim, não. É. É, Gilbochô. A Selma Procópio está lá no Pará. Ela disse que o Zé parece até com artista de cinema. É o 007. Olha aqui, rapaz. E o Alex Pereira está dizendo que o Zé das Moças é sabido. O Erlânio Calazans também está por aqui, juntamente com a Priscila. 1.080 é o preço? É, 1.080. E se Zé não vender por aqui, quarta-feira está em Cupira. É. Quarta, lá nós vendemos. Pode procurar o homem mais bonito de panelas. É. Já tem gente negociando. Está de quanto aqui o animal? Eu estou pedindo 420 nela. Está gorda ou está buchuda? Está gorda para matar. É só gordura mesmo, né? É só gordura aí. Vende e garanto. Regula com uns quilos. Eu quero uns 15 quilos nela. Já está no ponto. Já está no ponto de passar o cacete para comer de São João e dar de presente à namorada. Tem gente olhando, né? É. Já botaram o preço, não? Nada. O negócio mais é das moças. Tem ajeitado? Tem, chorinho grande. Telefone em contato? É 81373032. Pode ir de 81, Carlos. 81. E se não vender aqui, pode ligar? Pode ligar. Eu vi a parida, quem tem a nós sobrando. E o seu Zé de Marina também está com uma parida? Está com uma parida. Está de quanto, seu Zé? 450. 450 conto? É. Tem ajeitado também, né? Um chorinho pouquinho. O chorinho não é de menino pagão, não? Não. Aquele chorinho culto? Curtinho, tem que ser curtinho. Mas tem a conversa? Tem. Aqui o cabelo não sai bico seco, não? Não. Aqui o cabelo não sai bico seco.